Porque hoje o Batalhão Maria da Pen em Goiás completa um ano. Durante todo o dia teve uma programação muito especial, né Jaque? Exatamente. Hoje pela manhã teve uma amostra, uma exposição lá no hall de entrada do Tribunal de Justiça com várias mulheres, né? Então atenção, alerta gatilho pra você, mas nós vamos mostrar aqui mulheres feridas, mas é de brincadeira, viu gente? Então não precisa entrar em pânico, não, porque tá todo mundo bem. Temos um profissional da maquiagem, uma policial do lado de lá, mas por que a gente tá tocando na ferida? Pra lembrar que outras mulheres passam por isso de forma verdadeira, uma forma que sangra não só no corpo, mas também na alma dessas mulheres, que em sua maioria são mulheres honestas, trabalhadoras e nas suas mais diversas áreas. Inclusive, hoje pela manhã, tinham várias modelos lá representando profissões. Tinha até a Miss Goiás 2021, estava lá também toda maquiada, não machucado, também tinha garis, tinha professores, enfim. Uma infinidade de mulheres representando essas outras mulheres. Mas pra gente entender mais sobre essa amostra, tá o nosso lá da Coronel Neila, que tá aqui conosco, também comemorando um ano de Batalhão Maria da Penha, né? Qual a importância de, literalmente, tocar na ferida nessa situação? Boa noite pra senhora. Boa noite. A intenção foi mostrar pra sociedade que as mulheres de qualquer classe social e qualquer profissão podem ser atingidas pela violência. E nós, da Polícia Militar, lutamos justamente o quê? Para dar atendimento a essas mulheres de qualidade, fazer com que elas se sintam acolhidas e denunciem as agressões. Quais eram as profissões representadas hoje lá? Nós tínhamos professora, costureira, a Miss Goiás 2021, nós tínhamos policial militar, bombeiro militar, guarda civil metropolitana, nós tínhamos psicóloga e mais outras duas que agora... Isso é importante porque, às vezes, uma pessoa mais simples pensa que aquilo ali é o destino dela, porque é a realidade dela e não é bem assim, né? A violência é bem democrática nesse caso, né? Jaqueline, a violência, principalmente a violência contra a mulher, ela não escolhe profissão e nem classe social. Ela pode atingir qualquer uma em qualquer lugar. É uma situação complicada? Vamos falar com essa maquiadora aqui, segura, passa o microfone pra ela aí. Vem cá, o que você pensou na hora de produzir tantas feridas, essas coisas? Eu pensei que, pra um homem fazer isso com a mulher, ele gasta três segundos, uma ignorância, né? E a maquiagem a gente gastou quase 40 minutos em cada mulher. Olha o processo que é o quão cruel. E é muito, muito, muito ruim ver e muito forte essa situação. Olha lá, aquela, essa policial também representando aí uma mulher queimada. É uma cena assustadora, muita gente fica com gatilhos numa situação como essa, mas, infelizmente, essa é a realidade. Então, o bom mesmo é criar os filhos para eles não praticarem isso no futuro, para as meninas não aceitarem essa situação, para os meninos não fazerem isso, porque o futuro tá bem aí. E o presente, olha, gente, o presente tá doloroso, viu, gente? Tá difícil entrar no ar todos os dias e falar de violência contra a mulher. Então, nunca é tarde pra ser feliz. Se você tá pensando em fazer isso, se você já fez, não faça mais. E você que tá sendo vítima, denuncie, porque o Batalhão Maria da Penha tá há um ano, um ano funcionando, é o Batalhão Amigo das Mulheres, né, Fred? Exatamente. Jaqueline, muito obrigado, agradeça também a nossa coronel. E olha, pra você que tá chegando agora, deixa eu explicar, porque depois o pessoal não entende. Isso ali é maquiagem, até porque se fosse verdade, a Tereza já tinha mandado no Blá. Então, assim, ali é tudo maquiagem pra retratar, tá forte a imagem, mas tudo isso aí é maquiagem muito bem feita, inclusive, parabenizem aí a maquiadora, justamente pra retratar a importância desse batalhão aqui pra nossa capital. Olha só, são imagens fortes, mas se fosse sangue de verdade, o Caruso já tinha vindo aqui e a Tereza também. Então, não é de verdade. Jaque, obrigado pela participação. A Jaque volta daqui a pouco.